Olá pessoal, olha só que receitinha legal que eu vou trazer para vocês, que é o lava-roupas 3 em 1, ok? Que é o nosso novo lava-roupas 3 em 1. É uma receitinha bem simples, bem fácil, onde a gente vai fazer esse produto e vai ter 3 utilidades. Que é tirar a mancha, ele vai também deixar um perfume maravilhoso e vai também deixar macia a sua roupa devido a ação do amaciante que a gente vai adicionar, ok? Então é bem simples, bem fácil, eu só peço para quem ainda não é inscrito no canal, o Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixa seu like e compartilha nossos vídeos aí nas redes sociais. Caso você tenha Instagram, peço para me seguir no meu Instagram, arroba pauladrianolima5. Lá também durante a semana eu vou estar colocando alguns vídeos e dando algumas dicas bem legal para vocês também, ok? Então vamos colocar aqui primeiro 500ml do detergente. Pessoal, lembrando que esse aqui é um detergente do mercado, tá? Não é detergente caseiro. Esse detergente que eu comprei no supermercado. Então 500ml dele. Vamos colocar aqui também 20ml de água oxigenada 30 volumes, ou 40 volumes, não tem problema. Aqui já está separado, tá pessoal, 20ml que sobrou de uma receita anterior que eu fiz. E agora vamos colocar mais 100ml de amaciante concentrada. Caso você não tenha amaciante concentrada, você pode utilizar aquele amaciante comum que você adquire em garrafa de 2 litros, ok? Pessoal, então esse daqui é um lava-roupas 3 em 1, que além dele retirar mancha, ele vai também deixar perfumada a sua roupa e macia devido a ação do amaciante, ok? Vamos dar uma misturada aqui, ó. Olha só que bonito que ele fica. O cheiro dele, pessoal, está muito bom. Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro dessa nossa receitinha aqui, mas o cheiro está maravilhoso. Eu já tinha feito esses tempos atrás aqui para eu utilizar aqui em casa. As roupas, ultimamente, quando a gente coloca a roupa aí no varal com o amaciante que a gente compra, acaba não ficando o cheiro do amaciante. Então, eu não sei se é devido à mistura que eu fiz com o detergente ou o próprio álcool oxigenado, esse cheiro do amaciante fixou um pouco melhor nas roupas aqui em casa, ok? Então, eu super indico vocês fazerem essa misturinha aí na casa de vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui a viscosidade. Vou utilizar esse becker mesmo que estava amaciante, só para vocês verem. Então, não modificou em nada, a viscosidade continua a mesma. O cheiro está muito bom. Eu super indico vocês fazerem essa receitinha aqui para vocês utilizarem na casa de vocês, ok? É muito importante vocês sempre utilizarem luvas, inclusive para lavar louça, para evitar o ressecamento aí das mãos, ok? Essa receitinha aqui, então, é bem fácil. Vocês viram que eu fiz em poucas minutos e já podemos utilizar. Pessoal, então é isso. Eu não vou enrolar muito vocês aí. É só para demonstrar essa receitinha aqui que eu fiz para vocês utilizarem, ok? Pessoal, então é isso. Agradeço a todos. Peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais. Caso você tenha Instagram, pode me seguir também no arroba pauladrionolima5. Durante a semana eu vou estar dando umas dicas para vocês lá também, ok? Entra aqui no meu canal, aqui embaixo, onde está escrito pauladrionolima, e veja outros vídeos bem interessantes que eu tenho também aqui no canal. Beleza? Então, obrigado a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho